Quem nunca, quem nunca no rolê, atenção, chega pra cá, chega pra cá, Delano, chega pra cá, ô Pedro Sampaio, por favor, fica aqui do meu lado aqui, ó. Quem nunca no rolê, quem nunca derramou o copo de alguém ou derramar o seu? Delano, eu já. Delano, você é a tua cara, você é o Aquiles aí caído na cara. Quem nunca foi de regata pra balada? Não, Delano. Já foi, direto. Regata e bermuda. É, quem nunca bebeu do combo dos outros no rolê? Enganado. Delano. Delano. O cara é o rei da balada, cara. O cara sai muito. É. Quem nunca deu de cara com a ex no baile? Não, eu não. Nunca? Você já, você é vivido. Nunca. E agora, quem não gosta de uma praia com os amigos, aquela música rolando e o isopor cheio até não dá mais? Você tem cara de farofeira, hein, Delano? Tudo é o Delano, né? Tudo é o Delano hoje. A brincadeira agora é adivinhar de olhos vendados o que tem no isopor. Quem acertar mais ganha essa parada, ok? Então vou vendar os olhos de vocês aqui. Vamos trocar o seu óculos pela venda. Chique. Atenção. Vai. Não tem nada? Nada, zero. Olha lá, hein? Não vale ele roubar, não, hein? Ajuda aí, Delano. Pô, essa cabeleira aí fica difícil, irmão. Eita. Atenção. Atenção. Vamos lá, galera. Caramba, hein? Vai começar com quem? Começar com Pedro Sampaio. Pedro Sampaio no Beach Ela Vem. Tá, fecha o olho, hein, mano. Fechado. É o quê? Qual é o tema? Da praia. Que tem na praia? É. Tem coisa? Protetor solar. Protetor solar. Acertou, acertou. Uma pro Pedro, hein? Atenção. Calma aí, Delano. Como é que é, cara? Fecha o olho, pô. Delano roda, hein, filho? Isso é uma boneca? É o quê? É uma boneca? O que é isso? É uma boneca? Isso é uma boneca? É uma boneca. É uma boneca. É uma boneca. Ele botou a mão no cabelo da boneca ali e falou meio... Atenção, Pedro. Pô, mas tá muito fácil isso aqui, hein, produção? Ah, isso aqui, meu amigo? De cara. Posso ficar com ele? Mas o que é? É uma viseira, né? Vou ficar. Mais uma pro Delano, então, agora. Atenção, Delano. Abre a mão. Cervejinha? O que é? Abre a mão, abre a mão, cara. Ah, isso. O que foi? É o quê? Também tá sério aqui, mano. Peteca. Uma peteca. O que é, cara? Ele se assustou no início.